Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com o vídeo de Black Clover aqui no canal e dessa vez falaremos sobre o capítulo 282 do mangá, como a gente sabe. Durante o capítulo 281 a gente viu novas grandes revelações, como por exemplo o Lorde Demônio, a sua origem e também o motivo para ele estar atacando Clover só neste momento. A gente também descobriu sobre os poderes do passado e como Asta e a sua nova magia de união com Lieb são as esperanças para o reino de Clover. Então agora vamos conversar sobre tudo o que o mangá está aguardando para a gente. E hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes no vídeo de hoje e eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo! Galera então, como a gente sabe o mangá de Black Clover está apresentando agora neste momento a batalha de Asta contra um Lorde Demônio. Asta se tornou a única esperança do reino de Clover que acabou vendo o rei mago sem ter os seus poderes. Todos presenciaram o modo como a transformação de Júlio Nova Cronos acabou e ele acabou voltando a sua forma original depois de ter evoluído seu corpo em 10 anos para se tornar mais poderoso. Agora então Asta estaria utilizando a magia de união para vencer o Lorde Demônio que a gente sabe que vai ser uma tarefa agora um pouco mais fácil do que sempre. Afinal Asta não só tem a magia de união que ele já ativou, que ele já está utilizando neste combate, como também ele tem toda a antimagia, que é o poder que basicamente acaba facilmente com qualquer poder mágico. E como a gente sabe os Lordes Demônios eles tem poderes elementais, eles conseguem unir e utilizar vários elementos de uma só vez, mas as magias deles tendem a ser magias visíveis e se são visíveis elas podem ser cortadas facilmente pela antimagia de Asta. E como sempre com todas as revelações no mangá de Black Clover, agora a gente já vai direto para as nossas previsões para o próximo capítulo no caso 282. Não só isso também como eu acredito que este capítulo não vai ficar focado apenas no poder do garoto da antimagia, afinal agora a gente já viu que ele finalizou seu treinamento, que ele se tornou mais poderoso e que inclusive ele vai salvar o reino de Clover, mas a gente sabe que ele não é o único que está treinando. Existem outros magos incrivelmente poderosos que também estão se fortalecendo, também estão amplificando seus poderes mágicos e estão treinando muito para lutar na batalha de espadas e salvar a todos. Ainda mais agora que o Capitão Yami foi levado para o reino de espadas, para o castelo de espadas, para ser utilizado no ritual de Clifford. A gente sabe que principalmente o Magna e também o Zoro, eles estão um bom tempo sem aparecer no mangá e muita gente está se perguntando como eles vão voltar, quais serão seus novos poderes e se eles vão ter algum destaque, e possivelmente sim. Se é que eles estão um bom tempo sem aparecer e mal sendo citados no mangá, isso mostra que sim, eles devem voltar com um poder surpreendente e passar por cima de todas as expectativas porque o Magna e o Zoro foram aqueles que não participaram dos outros treinamentos, porque muitos disseram que eles não tinham poder mágico o suficiente. O Zoro se recusou desde o início a participar, já o Magna tentou participar e depois percebeu que não seria capaz de utilizar ações mágicas como os outros, mas que existiam outras formas de ficar mais forte, e ele realmente foi atrás dessas outras formas conseguir muito mais poder. Então esses dois também já podem ser apresentados agora nos próximos capítulos, já que teremos os retornos dos magos, agora que o Asta já mostrou o seu treinamento e já está retornando de volta à obra, a gente deve ter os seus companheiros também já voltando para a obra, a partir do capítulo 282 já com seus novos poderes. Além do Magna, do Zoro e do Asta, outros membros dos touros também estão treinando muito, como a gente sabe. O Knight, o vice-capitão dos touros, sonha até o esquadrão e falou que todos eles eram extremamente fracos e que com esses poderes que eles possuíam, eles não seriam capazes de salvar o Capitão Yami. Na verdade, ele nem mesmo levaria eles juntos para participar da grande batalha em espadas, o que realmente aconteceu, ele não se levou, mas ele falou que se eles quisessem ajudar o Capitão Yami, eles precisariam ficar muito mais forte neste meio tempo onde o Asta também estava ficando mais forte. E o próprio Knight percebeu que o Asta não teria poder o suficiente ainda com a magia de união. Isso depois do treinamento, por esse motivo, deixou ele em Clover treinando um pouco mais, e todos esses magos obviamente ficaram também. A Vanessa, o Finhau, a Grey, o Gaucho, o Henry, todos eles permaneceram no QG dos touros para treinar, para se fortalecer. O Gordon, a gente sabe que também está há muito tempo treinando, desenvolvendo seus poderes e os seus conhecimentos sobre maldições demoníacas, para que ele também possa ajudar neste combate e lutar ao lado de todos agora que a tríade já está abrindo os portões e como a gente sabe, os demônios em si, até mesmo os de baixo ranking, possuem mais poderes que os magos e as suas magias acabam sendo muito mais destrutivas. E assim então a gente viu que no Reino de Espadas diversos demônios escaparam do portal, isso com a abertura do primeiro nível, com os demônios de mais baixo rank escapando, e junto a eles escaparam também dois demônios de alto rank completamente poderosos que fizeram o Knight suar frio. O seu demônio ficou com muito medo na presença daqueles demônios que eles sabiam inicialmente já, logo de cara, que eles eram muito mais poderosos que a tríade, ou seja, os inimigos atuais são de alto nível e todos os membros dos touros têm que se fortalecer muito para ajudar neste combate, porque possivelmente eles serão aqueles que vão chegar mais fortes depois desses treinamentos para conseguir segurar todos esses demônios e impedir que eles avancem, também impedindo que mais portões de Clefors sejam abertos, por mais que eu pessoalmente acredite que mais portais vão ser abertos e outros demônios vão escapar, sim. Mas voltando, se a gente seguir um pouco mais, a gente sabe que nem todos os membros dos touros estão treinando no Reino de Clovers, sim. A Noelle pessoalmente está treinando no Reino de Hurt, mais ou menos na proximidade daquele reino, num local chamado Elícia, que é o local onde os elfos vivem a partir de agora. Na verdade, os elfos estão vivendo ali desde 500 anos atrás, quando Tétia descobriu aquele lugar. E agora a Pátria e seus companheiros também vivem ali, na proteção da Dríade, uma divindade. E ela então pediu para que eles não só enfrentassem os demônios, como também treinassem os magos do Reino de Clovers. Basicamente, eles estarão ensinando uma magia élfica que é uma magia secreta e extremamente poderosa. Essa magia seria capaz de amplificar o poder dos magos que estão ali. O próprio Pátria disse que talvez não fosse possível eles dominarem aquele poder, porque só tinha o restante 2 ou 3 dias, mas realmente aquele treinamento começou e a Noelle está ali o enfrentando. Ela também dizia que estava muito motivada a lutar contra a Vanica novamente, e realmente ganhar dela a vencer dessa vez, vencendo Vanica e Megícola, salvando Loro Petka e todos os reinos que estavam em perigo. Noelle queria poder para isso, e ela dizia que faria qualquer treinamento, mesmo que parecesse impossível. Ela sabia que os elfos estavam muito poderosos, e Noelle disse que ainda neste momento eles eram mais fortes, e então ela queria pelo menos alcançar o nível dos elfos. Neste momento então ela já deve ter começado e terminado seu treinamento também, que se iniciou mais ou menos no mesmo momento do treinamento do Asta. Depois disso a gente não viu nada sobre o treinamento, sobre como funcionava, e sobre como era essa magia secreta dos elfos. E eu acredito que agora essas batalhas não vão ser mostradas para a gente, para já ir mostrando cada treinamento. O treinamento do Asta foi mostrado desde o início, eles só esconderam a parte da sua evolução ao lado do Gimodeiro, e também como é a sua magia de união. E no caso, neste capítulo 282, pode ser que eles nos mostrem essa magia de união que o Asta ativou, mas também pode ser que essa magia seja completamente escondida da gente, e a gente vá para um outro lugar ver como estão os fins dos outros treinamentos, ou voltar um pouquinho no tempo para ver como aconteceu cada um dos treinamentos, afinal a gente já viu fazendo isso em Black Clover várias vezes. As batalhas de Dante, Zenon e Vannic, o ataque do Zenon ao reino de Clover, o ataque do Dante, e também o ataque de Vannic a Hurt, aconteceram ao mesmo tempo, mas o mangá havia mostrado primeiro um incompleto praticamente, depois retornou um pouco no tempo para vermos outro combate, e assim foi. Então pode ser que a mesma coisa aconteça agora, depois que o treinamento do Asta já acabou, a gente volte um pouquinho no tempo para ver o treinamento da Noelle, que está lutando ao lado do Léo, do Luke, da Charme, da Pimosa, e vários magos de Clover ali se fortalecendo, e todos eles agora vão mostrar as suas evoluções, e também mostrar como eles ficaram mais fortes. Ou vai ser mostrado com o retorno do tempo bem rápido no mangá, ou vai ser mostrado com alguns flashbacks. Mesmo assim, eu acredito que agora serão mostrados a evolução de cada mago, para a sua partida para o reino de Clover. Afinal, aparentemente todos vão para lá, porque Hertia não deve ser atacado por espades. O Zeno mesmo disse que mandou um demônio para o reino de Clover, e um demônio permaneceu em espades lutando. Então eles não tinham mais forças de combate ali. Os novos demônios escaparam, mas eles estão agora no reino de espades, onde eles saíram do portal, e eles estão enfrentando os magos daquele reino, a Resistência e também os magos de Clover que estão por ali. Então Noelle agora já vai voltar diretamente com seus companheiros, direto para o reino de espades, já que ela mesmo disse que quer salvar Loropédica, e a Vânica disse que esperava por ela lá. Então a Noelle nem mesmo deve voltar para o reino de Clover, já indo diretamente para a batalha em espades. Talvez aconteça, e alguns magos que estão se fortalecendo junto a elas, desvirem diretamente para o reino de Clover por saberem que está tendo um ataque ali, por sentirem a energia dos lords demônios, ou o grande poder vindo de lá, e então parte vai para o reino de espades para a batalha final, e parte vai proteger o reino de Clover que está passando por um grande confronto agora. Afinal não sabemos se Zeno e a Tríade simplesmente enviaram apenas um lorde demônio, ou se tem algum outro plano contra os magos de Clover em ação. Dessa forma, tudo o que a gente sabe neste momento é que todos os magos devem já mostrar os seus poderes a partir de agora, e eu acredito pessoalmente que talvez o autor escondam por um pouco mais de tempo a forma de União de Asta, mostrando agora a evolução de todos os seus companheiros e os seus treinamentos também. Mas comenta aí embaixo o que vocês esperam para o próximo capítulo de Black Clover e para os capítulos que vem a seguir, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!